Fala aí, seus bárbaros! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Seguinte, hein? Depois de muito, muito tempo, o Bayern de Munique volta a ser líder da Bundesliga de forma isolada. Três jogos, três vitórias, passeou pelo Campeonato Alemão neste sábado fora de casa contra o fraco, modesto Rostein Kiel e venceu por 6x1. Eu não vou levantar uma bola aqui e dizer que o rolo compressor está de volta, até porque eu seria muito empolgado. Eu já vi alguns torcedores do Bayern nas redes sociais empolgados e tal, mas eu acho que tem que ser com muito pé no chão, porque foi um adversário fraquíssimo. Inclusive, é um dos grandes candidatos a rebaixamento desta Bundesliga. Subiu o Rostein Kiel na temporada passada da segunda para a primeira divisão, ficou em segundo lugar perdendo para o São Pauli, o título da segunda divisão, e agora chega com muita dificuldade. Mas mesmo assim, o Bayern contra adversários mais fracos, recentemente, demonstrou uma apatia tão grande, uma morabeza, como diz a galera de Cabo Verde, uma tranquilidade, deixando o jogo morno, que às vezes até sofria. E não foi o caso dessa vez. O Bayern, no primeiro tempo, resolveu a parada e a gente já consegue ver algumas coisas muito interessantes no trabalho do Vincent Kompany, como ele quer construir as jogadas, como ele quer se defender, como ele precisa atacar, enfim. Eu acho que a gente já pode pontuar algumas coisinhas e isso é mais interessante até do que a goleada por 6x1 contra um adversário fraco, que parecia jogo treino, especialmente na primeira etapa, né? Então é o seguinte, vamos deixar o like aí, porque essa semana eu quero vocês comigo. Like e inscrição. Teremos Champions essa semana, eu tô pegando o avião amanhã de manhã, tava até arrumando as coisinhas aqui antes de gravar o vídeo. Teremos Milan e Liverpool, minha cobertura, e Atalanta e Arsenal. Pô, Kessada, não vai fazer o Tugão, não vai fazer ninguém da Alemanha nessa primeira rodada não, mas tem tanto jogo bom nessa Champions que daqui a pouquinho as coisas vão acontecer naturalmente, tá? Então comentários também da galera bávara que vai chegar aqui, vai me fortalecer, vai me dar essa moral. Vamos para a parte tática primeiro, a escalação. O Vincent Kompany colocou o time no 4-2-3-1, isso não é novidade, com algumas variações, especialmente no processo de construção. Manuel Neuer na baliza, como dizem os portugueses, no gol. Sacha Boe na lateral direita, o Pamekane Kimmin J no miolo de zaga, Rafael Guerreiro na lateral esquerda. Kimmich ao lado de Palinha, aliás, o português fazendo a sua estreia como titular na Bundesliga, na frente deles. Musiala mais centralizado, Coman caindo por um lado, Guinabre pelo outro e Harry Kane lá na frente. Deixou no banco de reservas Olize, Thomas Muller, Matistel, Leroy Sané, enfim, uma legião de bons jogadores e soluções que o Bayern de Munique tem num plantel, que eu já disse aqui, talvez falte uma ou outra peça, especialmente na zaga, mas é um plantel muito qualificado e que se o Kompany conseguir colocar na cabeça desses caras as ideias dele, muito provavelmente o Bayern de Munique vai se destacar. Três jogos e três vitórias já começa com o pé direito, né? E aí, nos primeiros 13 minutos de jogo, o Bayern de Munique resolveu a parada. Como eu disse, né, a gente estava acostumado, de repente, o Bayern enrolar, enrolar, enrolar pra resolver, com aquele espírito meio molenga, às vezes, nos jogos que o Bayern sabia que é mais forte que o adversário. Não, o Bayern de Munique, do Vincent Kompany até agora, é um time muito mais interessado, um time mais mordedor, pra não dizer outra coisa, do que a gente via na temporada passada contra adversários fracos. E foi exatamente marcando uma pressão alta na saída de bola do Rostalquiel que o time conseguiu induzir o adversário ao erro, aliás, uma saída de bola horrorosa do adversário, é verdade, e conseguiu fazer dois gols em sete minutos, né? O primeiro gol saiu, acho que no primeiro minuto de jogo, uma lambança da zaga do Kio e o Muciala saiu na cara do gol pra fazer 1x0. Depois, Harry Kane aproveitou outra lambança da defesa do Kio pra fazer o 2x0. E depois, aos 13 minutos, o Muciala fez uma jogada genial pela direita, driblando como poucos conseguem fazer, movimentos curtos de salão, espaço reduzido, e ele conseguiu se livrar de dois marcadores e jogar no meio, gol contra, pra completar a farra do Rostalquiel. Enfim, 3x0 em 13 minutos, o jogo já estava resolvido, praticamente resolvido. E aí, parêntese aqui pro Muciala, tá? Ele sofreu muitas críticas durante essa semana da imprensa da Alemanha, especialmente do Didi Hammann, né? Que, enfim, é uma figura emblemática do futebol alemão, que disse que o Muciala era muito, muito individualista e que preferiria ter no seu time o Wirtz ao Muciala. E que o Muciala, às vezes, atrapalhava o Bayern de Munique. Pois bem, foi uma resposta do Muciala para as críticas que sofreu recente, e a resposta foi dada dentro de campo. O Muciala jogou muito bem hoje, caindo pelos lados, muitas vezes não mais centralizado, como era a posição fixada pelo Kompany, mas também caindo pela direita, jogando pela esquerda e combinando jogadas com os pontas. Enfim, e conseguiu fazer gol, ser participativo, dar assistência. Enfim, fez tudo o que precisava fazer o Muciala. E eu não entendo como alguém pode dizer isso de um jogador tão promissor. Você pode falar que o Muciala, às vezes, carrega a bola demais, tranquilo. Mas pesar nas críticas daquele que é, talvez, o principal jogador do Bayern, um cara desequilibrante e que tem como principal característica o drible, que a gente elogia tanto aqui, eu acho um exagero. Eu acho, sinceramente, um exagero. Até porque o início de temporada do Muciala é bom, não é ruim. Então, enfim. Bom, o que eu gostei das dinâmicas do Bayern. No primeiro processo de construção, o Kimmich, assim como o Toni Kroos fazia no Real Madrid e na seleção da Alemanha, o Kimmich baixa para ajudar na saída de bola o Pamecano e Kimmin Jay formando uma linha de três. Com isso, ele libera o Rafael Guerreiro, que tem características ofensivas, né? E o Sacha Boê, que também tem características ofensivas. Não sei se vai dar para jogar com o Sacha Boê quando o adversário for muito mais forte. Talvez o Stanisic, na função ali, cumpra melhor para uma organização defensiva. Entretanto, essa linha de construção de três facilita muito, porque o Kimmich tem essa qualidade no passe, tem essa qualidade na bola longa e consegue ter mais jogadores no último terço de campo para criar uma superioridade numérica. Na prática, isso acontece e o Bayern de Munique consegue furar bloqueios, furar blocos baixos com mais facilidade. Outra dinâmica que eu achei bem interessante, o Harry Kane assumindo funções mais de criação, né? Dando dois passos atrás muitas vezes e conseguindo colocar os seus companheiros que atacavam o espaço e afunilavam dentro da área em posição de fazer o gol. Teve um lançamento que ele deu para o Muciala no primeiro tempo. Acho que acabou não saindo o gol. O Muciala dá um calcanhar, o Gnab passa por trás dele e quase faz o gol, que é um lançamento impressionante. Antes do meio campo, uma fatiada que encontra o Muciala já em condição de fazer o que fez. Enfim, eu gostei muito da movimentação do Harry Kane. Para mim foi o melhor em campo, ele fez o hat-trick, né? Já vamos chegar lá. Mas tem essa nuance de movimentação que me agrada. Eu estou gostando muito do início de temporada de Sérgio Gnab. Se esse cara não se lesionar e mantiver esse nível, dificilmente alguém vai roubar a posição dele. Porque o Gnab é um jogador desequilibrante. Tem o Olize, que vai fazer com que o Gnab obviamente acorde e se dedique ainda mais para manter a posição. Mas eu acho realmente que o Gnab jogando dessa forma, dificilmente alguém tira. O Coman também foi muito bem pelo lado esquerdo. E o time do Bayern no geral foi bem, foi bem. Teve alguns desesperos defensivos. É verdade que teve bola na trave no segundo tempo da equipe do Kiel. Tomou o gol numa falha de saída de jogo do Leimer na segunda etapa. Mas a coisa já estava bem encaminhada, né? Enfim, do primeiro tempo eu achei que o Bayern jogou em ritmo de treino, mas um treino bem puxadinho. Fez o resultado, fez os 4x0. E na segunda etapa fez mais dois gols e tomou um. Então garantiu o jogo com uma certa facilidade. Mas no primeiro tempo eu gostei muito mais. Segundo tempo sobre administrar. Algumas mudanças, é verdade, para poupar jogadores, já que o resultado já estava feito. E aí o Bayern foi ficando um pouquinho mais molenga do que o necessário. E acabou tomando o gol. O Leimer sai jogando errado. Bola cruzada na área. Entre o zagueiro e o lateral, o cara sobe sozinho e faz o gol. E teve as bolas na trave também. Para complementar, falar de Harry Kane. Começa impressionantemente bem, né? Novamente vai brigar por chuteira de ouro nessa temporada. Eu acho que o Haaland, dessa vez também, vai tentar beliscar este prêmio individual. Mas o Harry Kane foi muito bem de novo, né? Nas ações de criação, nas ações de finalização. Fez dois belos gols, né? De centroavante. E bateu o pênalti muito bem para fazer o seu hat-trick. Questão do pênalti. Achei que o pênalti não foi do Harry Kane. Ele deixa a perna ali para ter o contato. Não achei, mas achei que teve um pênalti no Thomas Müller não marcado. Então, no final das contas, ficou elas por elas. Mas o Harry Kane tem uma capacidade muito grande de ser arco e de ser flecha. E acho que se o Bayern de Munique mantiver essa pegada na Liga dos Campeões e até mesmo na Bundesliga, vai conseguir potencializar ainda mais o Harry Kane do que foi a temporada passada. A gente achou espetacular os números dele. Talvez nessa temporada segunda dele ele supere a primeira. Vamos ver. Falta título. É verdade. Falta título. Mas estar no Bayern de Munique já é um passinho a mais para você conquistar alguma coisa. Se não foi no primeiro ano, pode ser que agora no segundo ano. O Bayern de Munique agora tem o Dinamo de Zagreb na estreia da Liga dos Campeões. É um jogo teoricamente fácil em casa. Não pode vacilar e perder ponto porque o Bayern de Munique precisa brigar para estar entre os oito primeiros e, de preferência, na primeira metade dos oito primeiros nessa Liga dos Campeões. Pelo plantel que tem, pelos investimentos que fez e por ser Bayern de Munique. Então, perspectivas boas nesse início de trabalho de Vincent Kompany. Meus caros, beijo para vocês, vou jantar e semana de Champions, hein? Se preparem para muito conteúdo aqui. Tchau.